Tá gravando? As duas estão gravando? Estão gravando as duas. Então let's go. Fala aí seus fellas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina e hoje vamos começar Ghosts no canal. Unboxing da nossa aqui que tem que estar gravando é o bolinho. Filma você aí. Hello. Não vai se filmar. A gente hoje foi lá em São Paulo buscar as nossas presidências que a gente ganhou uma jogando no campeonato. E a outra foi de 500 primeiras pessoas que jogaram na BGS. Tá certo isso? Exatamente. 500 pessoas. A gente tem sido uma das primeiras. 10. Se você veio pelo canal do seu site que ele mostrou que eu estou usando a câmera que ele veio no unboxing. Que ele fez o unboxing dele. Veio do canal dele que é essa aqui. Que filma com a GoPro lá. Aí a câmera. Ele fez o unboxing dele aqui do Xbox. 360. Ele acha que você ia ter outra do Xbox né? Que você doou para o batera. Ele doou para o batera game. Doou ou não né? Você doou. Presentei. Presentei ou doou. Eu tenho uma do PS3 e uma do Xbox. Eu vou fazer a do Xbox também. Porque é o que eu vou abrir para jogar né? Então vamos lá. Vamos começar a abrir. Ai deixa eu ajoelhar agora aqui. Eu vou sentar. Deixar aqui para você. Vamos lá. Caixinha só de enfeite. Ó. O símbolo do Ghosts aqui. Eu não tenho unha. Deixa eu pegar uma chavezinha que eu achei aqui. Eu não consigo. Ai foi. Vamos lá. Vai rasgar igual a minha. Vai rasgar igual a sua. Porque é aqui ó. Tem que abrir aí. Ensina direito para a molecada. Quando você for abrir. Não puxa a tampa tá? Tira o lácteo aqui de baixo. Caralho. Caralho. Que nem o cara falou. O gringo. Caralho. Caralho. Ai pronto. Ai. Agora você puxa aqui. Tem uma imazinha. Vai deixar tudo cair igual o filho. Ai ó. Tem umas imagens do Ghost aqui. Do jogo né? Vamos abrir aqui. Segurar aqui. Ai. Mais umas imagenzinhas. Deixa eu. Opa. Deixa eu virar aqui. Tirar primeiro. A latinha do jogo. Ai. Bonitinha. Call of the Ghost. Bonitinha. Já abro ela para vocês. Manuais e Season Pass. Que esse fica lá no cantinho. Vocês não precisam ver né? Pulseirinha. Não sei se alguém vai usar isso. Dificilmente. Mas eu vou mostrar aqui já a pulseirinha. Deixa eu deixar ela de lado ali. Caralho. Ai. Ai. Uma pulseirinha com cordinhas. Algumas coisas que devem ser metalzinho. E o símbolo do Ghosts aí ó. Essa é a pulseirinha. Não vou usar. Mas vai ficar na caixinha igual as medalhinhas do Black Ops 2. Vamos lá. E agora. Acho que é o. Não o principal. Mas o mais divertido da. Da Prestige Edition. Que é a câmera. Que vem aqui a câmera. Vou focar aqui. Que é a câmera. Que é a câmera que só você está usando ali para filmar. A gente vai testar aí a qualidade dela e o áudio. Ela filma em 1080 né? 1080p. 1080 e 720 também. Aí ó. Essa é a câmera. Ela é. Compridinha assim. Tem o símbolo do Ghosts. Aqui ó. 1080p ali. Falando ali na lente dela ali ó. Deixa eu colocar ela aqui de volta. Vem uns acessórios. Para você prender capacete e bicicleta. Tem um. Dois. Mais um acessório. Três acessórios. Que vem nela. Deve ser tudo para prender em capacete ou bicicleta. Essas coisas do tipo aí. Mais um. Cordãozinho também para prender. Acabou. Outro. Outro suportezinho. Também não faço ideia para que que venha. USB. Um. Micro SD de. 4 GB. Que acho que vai precisar. E só. Só isso. Deixa eu abrir o jogo. E vamos lá. A gente vai jogar né. Está ansioso para jogar? Finalmente. Vamos para os finalmentes. Dá a chavinha de novo aqui. Abrir jogo. É tenso. Vamos lá. A gente está ansioso. Todo mundo já jogando e a gente não. A gente esperando. A gente esperando. Esperando. Duro igual uma porca sem dinheiro. Sem dinheiro para comprar um jogo. Esperando o nosso jogo. Como é duro não ter unha. Você fode. Não consigo nem pegar a parada. Aí. Aí. Foi. Vamos lá. Aí. O jogo. Já cai o CD e quebra o CD. Ia ser divertido. Dois cdzinhos. Deve ser um multiplayer de campanhas. Um é de jogo e outro de instalação. O GTA. Será? Então está. Olha aqui. Está escrito aqui. Disco jogo e disco instalação. Discozinho. Deixar assim. Para não riscar. O outro disco. Nada de mais também. Deixar aqui do lado. E a capinha. Com o símbolo do gosto aí dentro. Então. É isso galera. Espero que vocês tenham gostado desse inbox. Acho que é a minha primeira edição. Prestige. Espero que venha mais por aí. Então é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Não esquece de dar aquele like. Aquele favorito. E um abraço. Até mais. Fui. Vamos fechar ostentando. Ostentando. Ostentando.